Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Artes da Mena Heisen. Hoje eu vou trazer para vocês uma pintura, uma rosa de tom rosa, né? Eu já iniciei aqui com a base da rosa, tá? E eu vou dar continuação aqui da pintura para vocês verem como que é, tá? Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal e você que já é meu amigo, deixe seu like e deixe um comentário aí para dizer se você gostou ou não dessa aula de rosas, tá? E eu estou usando aqui nessa rosa a cor rosa ciclame e o pitaya, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu vou usar aqui o rosa ciclame, tá? Eu já passei, já comecei, né? A fazer a pintura da rosa. Lembrando que aqui eu não passei clareador, tá? Eu estou usando só a tinta mesmo, tá? Aqui nesse corpinho da rosa, nessa boquinha, eu coloquei só o pitaya por enquanto, tá? Aí aqui, ó, eu vou mesclar o rosa ciclame. Aqui eu não estou usando clareador nem diluente, tá? Se achar que a tinta está um pouquinho seca, é só dar uma olhadinha no pincel que a tinta espalha muito bem, tá? Esse pano aqui, ele é um, esse tecido, é o tecido mais engomado, né? E ele absorve mais a tinta. Aqui eu tenho que tomar cuidado por causa das folhinhas, né? Eu iniciei uma folha também. A hora que ela secar um pouquinho mais, eu vou finalizar pra vocês verem, tá? Aqui eu com o rosa ciclame. Bem devagarinho aqui, ó, tinta do lado de fora do pincel, tá? Pra fazer o acabamento. Muito cuidado, né? A tinta sempre do lado de fora do pincel. E aqui, ó, na base, você pode usar bastante tinta, porque... Pra tampar... Toda a trama do tecido, né? Agora aqui eu vou pegar a pitaia e vou reforçar essa boquinha da rosa, tá? Eu não lavei o meu pincel. Eu vou mescando só pra essa tinta não ficar muito marcada, né? Aí eu vou espalhando e juntando com a outra tinta. Aqui, ó. Eu vou... Aqui, ó, a tinta do lado de fora, tá? Ó. Fazer uma sombra. Aqui também eu vou fazer uma sombra, tá? Pra não perder os detalhes do risco. E espalhando bem essa tinta. Tomar cuidado pra não chegar na beiradinha aqui, onde que vai ser mais claro, né? Aqui, ó, aqui também. Aqui também. E eu vou espalhando essa tinta. De modo que ela não... Aqui eu vou fazer uma... Só uma sombrazinha aqui dessa pétala aqui de cima. E aí? Só uma sombrazinha de leve, tá? Aqui também eu vou... Jogar um pouquinho do pitaya. Aqui, ó. Essa pétala aqui tá por baixo da outra. Eu vou dar uma reforçadinha aqui, como se a outra estivesse fazendo sombra nela, né? Essa aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui eu vou jogar essa pétala pra cá. Aqui eu vou... Jogar essa outra pra cá. Sempre suavizando pra não ficar muito marcada. Agora essa aqui também, ó. Jogar ela aqui pra dentro, ó. Pra perto do copinho, né? Aqui, ó. Tinta sempre do lado, onde que vai ser a sombra. E aí? Aqui eu vou fazer uma... Uma sombrinha de uma pétala aqui. E uma outra aqui Só uma sombrazinha Agora eu vou pegar um selzinho menorzinho E vou dar uma segunda sombra com brinjela Lembrando que eu sempre uso a tinta no tampinho Mas eu pego uma tampinha dessas de leite De caixinha de leite e coloco aqui para não pegar o vento Porque essa tinta seca muito rápido E ela fica dura Aqui é bem Vou marcar bem esse miúdo aqui Porque aqui ele é bem escurinho, né? Aqui é o miolinho Da rosa Aqui eu vou reforçar aqui Bem de levinho, tá? Com um pouquinho de tinta Também do lado de fora Essa aqui é a pétalazinha que fica virada, né? Da rosa E eu esfumaço bem para deixar muito marcada Aqui eu vou dar uma sombrazinha aqui também De levezinho, tá? Porque depois que secar eu vou retocar de novo E ela fica bem marcada Igual dessa outra aqui Aí a gente marca bem as pétalas Aqui 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 E aí Aí Aqui E aí e marcando bem né o é o risco para quando a gente vier com o branco dá aquele efeito bonito na rosa né um pouquinho tinta tá só para dar uma uma marcada mais nessa sombra aqui é isso que eu quero fazer um pouquinho mais claro que a outra aqui essa pétala está pegando aqui por cima e essa aqui também pegando aqui por cima aqui já vai ficar bem marcadinho né onde que a gente vai ver com a luz né que é o branco e aí e aí e aí e aí a parte de luz e sombra é essa que a gente com a sombra a gente marca os lugares que a gente quer destacar né e aí e aí e aí e aí e também né e aí e aí e aí e não é toque Zinho aqui nesse e aí eu não tenho aqui peradinha E aí 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 eu vou pegar um pouquinho e aí Sempre tampando, né, com a tampinha Ó, um pouquinho de tinta, ó, tá vendo? Um pouquinho de tinta no pincel Aí eu vou vir aqui, ó, marcar aqui E aí eu vou marcar aqui Agora aqui eu vou fazer a primeira pétala Só com a pontinha Só a pontinha mesmo Agora aqui eu vou puxar isso aqui Aqui eu puxo essa Aqui eu puxo pra cá Aqui eu vou fazer a primeira pétala Aqui eu vou fazer a primeira pétala Pronto Agora que eu venho aqui na pétala Só um pouquinho do branco Pra não ficar muito A tinta só Um pouquinho E do lado de fora do pincel, ó Gente, falar com vocês uma coisa Eu tinha medo De pintar a rosa Até que uma cliente me pediu Uma toalha com rosas Aí eu tive que fazer Eu ponho branco aqui E vou suavizando Vou dar uma lavadinha no meu pincel Pra tirar o excesso de tinta Vou dar uma consertadinha no meu pincel Aqui porque A outra invadiu a área, né Essa aqui já até secou Agora aqui eu venho assim, ó Tinta do lado de fora Pra fazer esse detalhe Aqui, ó Do lado de fora Agora eu venho aqui Mão bem levinha Nessa outra daqui, ó Eu ponho um pouquinho de branco E aqui, gente Quando secar A gente pode retocar, né E aqui o branco Retocar um pouquinho mais o branco Entendeu Prontinho a nossa rosinha Agora aqui eu vou Terminar essa folhinha Vou pegar Um verde mais escuro, né O verde O verde Eu venho aqui Puxar pra cá O verde O verde pântano A cabeça tá ruim pra lembrar as coisas Começa que tá por baixo Da outra Vou fazer uma Uma sombra nela Puxar aqui a pontinha dela Agora eu vou vir com o branquinho Pega o branquinho Pega o branquinho Pega um pouquinho do branco Só pra dar um efeito na folha Agora aqui eu vou fazer uma gotinha Que o pessoal gostou muito da gotinha Vou fazer uma gotinha Vou pegar a cor mais escura No caso aqui O berinjela Né Vou pegar Uma pontinha com o berinjela Vou fazer aqui Eu vou fazer A sombra aqui debaixo A sombra aqui E aqui em cima Eu faço A pontinha da gotinha Agora eu venho com o branco Aqui, ó Aí eu vou esfumaçando até lá em cima Aí já formou uma gotinha, né? Agora eu venho aqui, ó Põe uma pontinha De branco Pronto Tá pronta a nossa gotinha Agora aqui Agora aqui eu vou Fazer também Um minhozote Vou pegar o meu pitua Vou pegar um tiquinho No cinto do lunar E fazer um fundinho aqui Mais forte Pra poder fazer Os minhozotes, ó Vou dar uma reforçada aqui Só pra fazer um minhozote Tirar o excesso, né? Aqui também Vou fazer um tiquinho E aqui também Vou pegar o meu pincelzinho aqui Com o branco Eu vou fazer agora Minhozote Vou começar daqui, ó Aqui, ó Como se eu estivesse fazendo uma folhinha Aqui eu falo só uma pinceladinha Tipo uma folhinha, ó Vou e volto Só com o branco puro Ó Agora aqui eu vou fazer mais uma Aqui eu dou umas batidinhas Aqui a mesma coisa Faço uma folhinha O pincel já ajuda, né? Que ele é bem macio Aqui eu faço Aqui eu vou fazer mais uma Só o branquinho, ó Pincel bem cheio de tinta, ó Vou fazer aqui também Aqui eu vou te dar uma Dar um charme na pintura, né? Vou pegar um O varedão pra fazer o miolinho Vou pegar o meu Outra bolinha E vou fazer o miolinho 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 E assim ficou a nossa pintura de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? E se você assistiu até aqui Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra quando tiver um vídeo novo no canal Você receber a notificação E você que já é inscrito Deixe seu like E o seu comentário E se você gostou Ou não Dessa nossa aula de rosas, tá? Espero que todos tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí